Música Música A gente já começou com um amigo, porque nós temos muitos inscritos, e eu só... Oh, isso é um outro cleanser. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho um cabelo. Não, eu tenho um tatuado. Oh, ok. Ok, cool. Eu estou pronto. Como você está? Bom, eu estou muito bonita. Relax. Obrigado a MassageMD e a você, Dana. Obrigada. Obrigada. Você é muito bem. Ok, vamos lá. Eu vou te dar uma olhada. Obrigada. Obrigada. Agora eu estou pronto com o meu facial. Agora eu estou pronto com o meu facial. E eu estou pronto com o meu facial. E eu estou pronto com o 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 facial.